Neste pequeno vídeo, vamos mostrar-te como paginar um documento no Google Docs para Android. Primeiro, vou entrar em modo de edição, clicando no ícone de edição e a seguir, venho à opção mais, para poder inserir o número de página. Ele não está aqui no topo, está no penúltimo e tem do menu. Vou então tocar em número de página e aconteceram duas coisas. Fico com as opções sobre o tipo de número de página, se fica no topo, à esquerda, embaixo, etc. E o aspecto gráfico da minha folha de trabalho modificou-se para modo de impressão. Então, para paginar, basta apenas escolher o formato da paginação. Vou escolher, por exemplo, do canto inferior à esquerda. Uma vez que isto é um rodapé, eu poderá até escrever mais qualquer coisa, ou colocar uma pequena imagem. E já está. O meu documento já está paginado. Repara que estou na página 1. E se fizer scroll, vou chegar à página 2 e daí por diante. Como este documento agora paginado está em modo de esquema de impressão, para continuar a editar sem estar a forçar a vista com o adrião em pequeninas, posso tocar nos três pontinhos e desativar o esquema de impressão. A paginação desapareceu, mas na verdade não desapareceu. Ela está visível quando ativas o esquema de impressão e passa a ficar não visível quando trabalhas apenas no modo de edição.